Deus manda te dizer hoje Por que te confundes e te agitas diante dos problemas da vida? Deixe que eu cuide de todas as tuas coisas e tudo será melhor. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade, segundo meus desígnios. Não te desespere. Não me dirija a uma oração agitada. Como se quisesse exigir o cumprimento dos teus desejos. Feche os olhos da alma e diga-me com calma. Jesus, eu confio em ti. Evite preocupações e as angústias e os pensamentos sobre o que pode acontecer depois. Não bagunce meus planos, querendo impor suas ideias. Deixa-me ser Deus e atuar com liberdade.